Música Fala cavaleiros, Lau aqui, sejam muito bem vindos a mais um vídeo de Sense Awakening Hoje eu vou estar trazendo pra vocês, cara, a gente invocando no novo banner dos espectros Essa semana eu ia juntar pro gatinho pra esperar o bannerzinho do Shiryu Mas cara, eu vou tentar pegar, eu quero esse Minus Já tem um tempão que eu quero esse personagem, cara E se eu não pegar ele hoje, eu pego por frag Então, vamos gastar E meu nobre, tomara que eu tenha sorte hoje Na live, a gente vai invocar mais gemas ainda Então, quem ainda não tá me seguindo lá no meu segundo canal É o primeiro linkzinho da descrição Eu faço live todos os dias, às 8 horas da noite E é aqui no YouTube Esse que é o legal, você não vai precisar baixar aplicativo nenhum Então, antes de tudo, não esqueçam de se inscrever aqui Cara, sejam muito, muito mesmo bem vindos E também, quem puder deixar o seu like aí pra dar aquela força Eu vou agradecer demais Então, sem enrolação, bora! A gente tem alguns minutinhos a ir até o banner chegar E daqui a pouco a gente já começa a invocar Máquina de gata do Shun, cara Eu sabia que seria nesse estilo, ó Foi igualzinho aí a do... a maquinazinha do Iolus Tá ligado? Olha que maneiro, cara Galera que... Foi até uma forma legal pra galera que tá quase pegando o personagem, entendeu? Eu... eu devia ter começado a pedir ele Eu vou começar a pedir agora Mas tudo bem Três gemas por um cosmozinho de perfuração Ou três gemas por um já de... já de leite, tá ligado? Que é aquele cosmo que dá vida, velocidade e acerto de status Que delícia! Cara... ai, na moral Nossa... ai, na moral A vontade de pegar esse aqui... é... é... deixa aqui É a caixinha, né? limitada Esse aqui é a caixinha que eu falo pra vocês Que vale muito a pena vocês pegarem Que é o Cloth Repair que você escolher, tá ligado? Foi assim que eu quase já terminei o Cloth Repair do meu doco Só falta o capacete que eu tô pegando Aqui vocês podem trocar freg de livro por caixa de cosmo avançada aí Ou 40 gemas por um livro Amei... nossa, veio esse evento, meu nobre Caraca, mané Esse evento aqui, ele é lindo Você pode escolher uma energia de cada Já vou comprar aqui, ó... cinquinha, ó... 3, 6, 9, 12, 15 Aqui ainda vai dar muito, ó... nossa, que delícia A gente já tem 27 Depois a gente troca essas caixas aqui por esse, ó... Por esse vermelhinho aqui que é o meu que tá faltando E mais um pouquinho desse energia de metal e... delícia Incrível esse evento Tem esse eventinho aqui também das tentativas, né? Que você pode ir todo dia e no final você ganha o fragzinho de livro 3 dias 10 dias aí Uma caixinha de Cloth Repair, né? Com armadura aí de AUS E... uma... uma gema Que você só pode gastar essa semana Shiryu Divino Próximo banner é o Shiryu Divino Com certeza, não tem como, não tem como Eu falei, é o Shiryu... é rindo Não tô querendo, gente É ele, é ele Calma... não tem o que fazer, cara É o Shiryu Divino rindo Não adianta, gente Realmente não adianta É o Shiryu Divino E ele tá chegando e agora eu tô meio... Eu tô meio... ah, meu parceiro Eu tô... não sei Calma aí que eu tô ficando meio nervoso É o Shiryu Divino, cara O moleque tá chegando e vai vir junto com o gatinho Olha lá, estrela do mundo das paradas, cara Vamos lá, vamos gastar, gente Deixa eu pegar aqui, né? A recompensazinha antes Foram 200 diamantezinhos, né? Normal, padrão Então vamos lá, gente O banner chegou aqui Vou lançar aí 30 geminhas Que é o que eu tenho aqui Mas antes eu quero ver qual vai ser a próxima skin Daqui a 15 dias, né? Repetiram Eu não sei se isso aqui vai se manter Mas... beleza Vamos pegar a skinzinha do Xion Sabe do Jamiel Porque eu já tô quase pegando o personagem, né? Vai demorar... Ou talvez eu possa pegar hoje Eu tô gastando justamente por causa disso também E vamos pegar os fragzinhos de livro Pronto, peguei tudo aqui E, gente O bom é que se vier aquele evento Onde vem um Rank S que você ainda não tem Provavelmente vai vir o Xion Porque é o único Rank S Que eu ainda não tenho na minha conta, tá ligado? Provavelmente não Vai vir o Xion Então... Vamos lá, gente Vamos lançar 10zão aqui no Libra Meu signo Tá ligado? Aqui, ó Libra 1515 Aquele famoso lendário antigo, ó Cara, já tem tanto tempo que eu não pego Caraca! Já é de primeiro, meu nobre Falta um milhinho só Caraca, mané Que lindo! Que eu nem sabia como é que era a sensação, tá ligado? Vou lançar uma aqui No Poseidon Que é o personagem que eu mais tô usando ultimamente, tá ligado? Ainda peguei a skin, como vocês viram ali O personagem que eu mais tô curtindo de jogar É lindo, tá ligado? Nossa, o cara já pegou um milhinho, meu nobre Que isso? Vamos lá Mais 10zão Caraca! Parabéns, Lau Lau, Lau, Lau Ah... Tá, tudo Tá Podia ser eu, né? Ó Ah, vem mais, cara Vem mais Eu gostei, cara Eu gostei de pegar... Ó, e um 4 estrela Tudo bem E veio o frag de Hades, né? É... É... Pô, eu já tava gostando de pegar esse cara inteiro Pô... Já é Vou lançar aqui agora de um em um Vou lançar um na perninha fina do Gro Essas perninhas de graveto aqui Umzinho Vamos lá E... Ah, cobra do seu Zé? Não, mãe Tá Pelo menos eu vou poder upar a skillzinha da... É... Da China Mas cobra do seu Zé? Não, meu nobre Vamos lançar aqui no relógio Aquele famoso, né? Cara, eu lembro que quando eu queria pegar o... O Máscara Eu sempre lançava aqui, ó No relógio Só que na constelação que eu queria pegar Só que eu não queria mais esse aí, né? Eu queria o Xion agora Tomara que não venha Por favor, qual é? Ah, é Juni Junizinha de... Ai, na moral Juro que era um personagem novo Vou lançar... Vou lançar aqui, ó No Centauro, ó Bem no joelho Ah, não dá pra lançar no... Não, dá pra lançar... No joelho Não, não Vai ter que ser na perninha magra aqui do Centauro também O cara pegou Minos de Griffon, cara Nossa, meu sonho Parabéns, Lau Aí, ó Sou eu Ah Ah, meu nobre Diferente Vamos lançar no dragão Já que o próximo banner aí É o Shiryu Divino Então vamos lá, ó Lançar nele, hein Vem, papai Vem, meu... Ó Ih, eu nunca vi ir pra esse lugar Xion Não É porque quando vai pra esse meio aí Ou é o... O Kiki ou Xion Ou o Pitoleme de Flecha Tudo bem, tudo bem Quero lutar com você, já é No quê do lagarto? Consagrado, hein Antiga Vem Os tempos antigos aí A galera jogava aqui, ó Vem Ó Lau Xion Casa não, mano Casa de Limnade, não Parece o cachorro do deserto, mané Andrômeda Andrômeda Nunca lancei no Andrômeda, mané Na moral, na minha conta Eu nunca lancei Por que eu não lanço lá no Libra Que é o que deu certo? Ó, o cara pegou o banner de novo, ó Sou eu, sou eu Ó Agora é Xion Xion Vá, 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 vá Mané Não é impossível, cara O cara Meu coração parou agora, cara Ah, mané Não, cara Era pra ser o Xion ali Mané Ah, cara Fiquei muito triste agora, cara Na moral Vou lançar aqui de novo Fiquei Nossa, cara Na moral Mané Vem, por favor, GT Na moral Me dá um Xionzinho aí, cara Ah, agora já Agora já ferrou, meu Aí não Confuse de Stonks, cara Caraca Mané Vou lançar no Perseu, ó Aqui, ó Aqui, ó Bem no olho Bem no olho da minha ex Vamos lá, ó Ó, ó Parabéns Ah, mané Slauzinheiro, mané Por que que os caras botam meu nick, cara Quase que meu coração parou, mané E o cara pegou quem? Ah, pegou Pandora Já tenho já Caraca, mané Confuse de Stonks Confuse de Stonks, mané Vou lançar aqui, ó Fimose dos Gêmeos Vem, papai Vamos nessa, hein Vamos nessa Sou eu Não É que eu não sei qual é a constelação do Ah, não É do Minos de Griffon É do Griffon É, deixa aqui Tô boiando Tô boiando Mas tudo bem Ó, ó Xion Tem que vir Xion, 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 xion Xion Soneca não, mané Confuse Não Não Soneca não Caraca Não Eu ia falar pra vocês Que esse bagulho de sorte aqui Debaixo tinha saído Mas não É só quando A gente invoca mesmo Tá ligado Então, ó Vamos lá Pegar aqui a compensação Caraca, moleque Se desesperaram aqui pra vender, hein Você concluiu a história 30 E obteve uma oportunidade De limitado de pacote 700% de reembolsa Não quero não Obrigado 2 dólares Em reais Meu Deus 11 conto, mané Empolguei Vamos nessa Vamos lançar mais aquelas 10zinha O que pode dar errado, né Tenho 13 Vamos lá Vamos nessa, cara Que não vai vir nada A gente já sabe E vamos lá Parabéns, Lau Ó Não, não É porque quando desce aqui É GM, né, cara Eu já peguei Não, se eu pegar outro GM Eu upa skill É Pelo menos isso, né Veio Caraca Dragão marinho Vamos nessa Ó, os caras pegaram aí Que divino, ó Vamos ver Ah, de novo Me dá um medo Quando desce pra esse relógio Porque pode vir GM, cara Esse que é o problema, tá ligado O medo de vir o GM aqui É Nunca usei esse personagem aí Ele é bom em comp de veneno Mas Caguei, andei Vamos lá Cassiopeia No peito é Cassiopeia aqui, ó Bem Bem Na consagrada Vamos lá Vamos lá No meio, ó Vem, meu nobre É agora Não, agora eu tô sentindo Não, é agora É agora Não, não, não é agora, não Não é agora, não Olha só Ah, tá Achei que era GM Calma Olha, o cara pegou Na invocação lendária O Máscara Caraca E eu vou tacar aqui, ó No Xion, ó Que é o que eu quero agora Eu não sei se esse aqui é o Xion Ou é o Capricórnio Se não for o Xion Também É É só É só não vim É só não vim Ah, meu Deus Confuso Eu taco ali E não Ah, tá E essa voz aí, meu nobre Voz de idoso De 60 anos Voz de idoso, mané Já é, meu nobre Vamos lá, vamos lá O cara pegou ali O Andromeda Xion Cara, eu só tô ouvindo A galera pegando as paradas E eu só peguei o milho E é isso aí Empolguei firme, mané Caraca Confuso Vamos lá Vamos lá, meu nobre Ó Ah, não É Tá, sentado Ó Pessoal pegando Mil de pipeline aí Caraca, mané GT Qual é, minha nobre? Te dei 10 conto, cara Meu nobre Diferente Me dá aí, pô Na moral Qual é a dificuldade? Me dá um Me dá um outro Szinho, cara Xion 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 Ou alguém do banner Sem ser o Had e a Pandora Pela Coração parou Caraca, mané Cães de caça, não Cães de caça, não Cara Cara, eu lembro que Embaixo da asa do cisne Eu pegava esse direto Era tipo assim Era um atrás do outro Vamos ver se ainda tá consagrado aqui Ó Ih, peraí Não, Xing Ling não Ah tá É a ursa Tá É o Geki de urso Tá Ai meu Deus Veio o Jailson E veio o Frag de Minos Pelo menos Cara, eu só quero o Xion Qual é a dificuldade Me dá um Xion Vamos lançar lá no Cetro Lá no Podatena Aqui, ó Bem aqui Não é nesse aqui não Vou tacar nesse Vou tacar nesse Que tá a amostra, né Vamos lá Vamos lá, meu nobre Ah, eu só não quero pegar isso aqui, ó Krishna Só não quero Só não quero isso Senhor Senhor Tem que Tem que abençoar Porque não é possível, mané Vou lançar nesse Sextante aqui Bem no olhinho aqui, ó Não, vou lançar Bem aqui no meio, ó Porque não é possível, cara O que que é isso, mané Só veio um S Que veio o Milo Tá Não vou reclamar Porque eu queria o Milo Mas Pitolemi Não, cara Pitolemi Não, eu quero que você calhe a boca, cara Que se queixa aí de Se queixa de amolar facão, mané Vamos lá Ó Bem aqui, ó Na coxa Na coxa, hein Vamos lá, meu nobre Vamos lá Vamos lá Vem, me dá um S Ó Ó, calma aí Agora é Xion Xion Ah, moleque Ah, eu juro que Tinha vindo o C Divino, mané Porque eu já tenho Meu C Perfeito, tá ligado 4, 4, 2 Aí eu já ia ficar triste Mas Ah, meu nobre Pronto Deixa eu pegar aqui Mais a compensação De 40 Diária, né Lá Mais 4 E tem as paradas aqui De troca limitada O que que é isso? Ah, é Deixa eu botar o Valeu Valeu aí Tamo junto Beleza Será que eu tenho Alguma parada aqui Pra ganhar mais? Use para obter Fragmento de Hades Mild Pipe Um Radamantes Olha Maneiro Eu vou pegar Frag de Mild De Mild Pipe Que eu tô quase, né Consagrando lá Show Delícia E esse aqui Ah, esse aqui é aquele Ah, é Isso aí Esquece Tudo bem, então Vamos continuar lançando Faltam agora Mais 7 A gema não acaba não, meu nobre Vamos lançar umas comuns Só pra A galera falava que Quando vem Um Rank A aqui Com uns B O Szinho Tá Vem rindo Foi Cassiopeia, né Foi Cassiopeia Cadê a Cassiopeia aqui? Calma aí Calma aí, meu nobre Calma aí Que sei lá, né Eu não acredito Muito nessas paradas Mas a galera fala E ah lá Pô, tem que vir Um Ali antes Que aí a tua sorte Tá como consagrada Diferente Então Vamos lá Cassiopeia Vai calar no peito dela De novo Vamos lá A galera fala Que a sorte Tá consagrada Quando vem um Ali Então tomara Xion Ah não, não, não Gêmeo não Gêmeo não Não sei se é a primeira Ou as próximas Que estão consagradas Eu vou lançar lá Na Cassiopeia de novo Meu nobre Vou lançar No mesmo lugar Vou lançar lá de novo Vamos lá Meu consagr Vamos Calma aí Tá, infelizmente Veio o Isaac do craque Tudo Tá Tudo certo Tudo certo Vou lançar mais uma na Cassiopeia Eu tô Eu tô sentindo que a consagração Tá chegando aqui Eu tô Eu tô Ó Não 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 Xing Ling Não Xiaoling Cara é xiaoling Sempre achei que era xing ling Caraca Tudo bem Tudo bem Esquece a Cassiopeia Esquece a Cassiopeia Vamos lançar aqui na ex Cadê Pronto Na cobra Vamos nessa Na cabeça aqui Ó Pá Vamos meu nobre Pô 10 conto GT 10 conto nessa gema Pra não Na gema Como eu peguei A Cassiopeia E agora nessa eu peguei a Cassiopeia de novo A Cassiopeia É a Cassiopeia É a Meu nobre Tem que ser a Cassiopeia Não é possível Tá muito estranho Tá muito estranho Vou lançar aqui de novo Tem que ser Tem que ser ela Olha só Nossa Mal voltando pra ir no relógio Não Tá Tá Babelzinho Meu nobre Mas deve ser a Cassiopeia Não é possível Tem que ser Ó um fragzinho de Mildipipelon Delícia Vamos lançar mais uma aqui Vamos lá meu nobre Vamos lá Vamos lá cara Na moral Ó Não No relógio não De novo não Relógio não Meu nobre É a nossa Última Gema Vou tacar aqui É a nossa Última Gema Só peguei um Milo Meu nobre Vamos lá Vamos lá Eu só vou escutar Agora hein Ó Veio Jailson Mine 47 Que que eu peguei Um Milo Mine É a vida Cara Peguei o Cia Divino Por Fragmento Peguei o Radamante Por Fragmento Peguei o Evil Saga Por Fragmento Fato Já desisti De pegar alguma coisa Em Invocação Uma coisa boa Que eu realmente preciso Porque o Milo É bom Mas eu só precisava Pra upar skill Então tipo Infelizmente a gente não pegou Um S Transcendente Não tem o que fazer Então espero que vocês tenham gostado Do vídeo Tamo junto Valeu Falou E é Nois